e quer comprar conta topzera pessoal benix mods cara é seu super recomendo ps4 ps5 xbox pc os melhores pessoal essa aqui o fbi gamer assim embaixo pessoal contato na descrição corre lá não perca tempo não 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 tá em Vários ângulos diferentes, fica legal, eu faço bastante aqui nos videoclipes, tá bom? Quer fazer um vídeo desse então? Então vamos lá, vamos começar então? Vamos alinhar tudo e ver como é que faz? Facinho, vambora pessoal. Primeiro passo, vamos para o modo história. Pronto, chegamos aqui no modo história. Lembrando pessoal, vou ensinar um basiquinho para vocês aí, mas muito top, tá bom? É um básico. Vamos lá, chegando aqui no modo história, vocês vão apertar opções, seta para a esquerda e vai estar aqui, ó, editor Rockstar, tá bom? Então aperta X aí. Pessoal, criar um novo projeto. O segundo aqui é carregar um projeto. Se você já fez alguma vez, você vai clicar nele e vai apagar, tá bom? Ó, excluir triângulo, sim. E excluir triângulo, sim. Tá bom? É bom sempre deixar limpo isso aqui, por isso que é bom começar por aqui, pelo modo história. Modo diretor, gerenciar clipes. Muita gente aperta o botão sem querer lá e ele fica salvando aqui. Então provavelmente um de vocês aí, quando estiver vendo esse vídeo, vai estar cheio aqui, tá bom? Então no caso aqui eu só tenho dois. Vamos excluir. Tem que limpar aqui pessoal, sempre. Aperta aí X, excluir triângulo, confirma, aperta triângulo de novo e confirma para excluir, tá bom? Pronto, pronto. Já está tudo limpinho ali. O que a gente vai fazer agora? Vamos sair do editor Rockstar e vamos voltar para o GTA Online. Vai para uma sessão de convite, tá bom pessoal? Pronto pessoal, chegou aqui na sessão online, vocês vão escolher um carro. O que vocês quiserem escolher, tá bom? É, vocês podem gravar na praia, catavento ou na rua, onde vocês quiserem, tá? Então vamos lá. Pega o que você quer gravar o carro. E entrando no carro pessoal, ou na hora que você quiser já gravar, vocês vão pôr setinha para baixo. Tá vendo ali? Começaram a gravação e vão apertar X. Pronto, começou a minha gravação. Então eu vou andar de carro aqui. Vou fazer algumas coisas aqui com o carro. Brinca aqui um pouquinho, faz umas coisas. Se quiser um clipe grande, anda bastante com o carro. Se quiser com outros carros, continua gravando com outros carros. Então tá, fiz o clipe com o carro aqui, beleza? Então tá. Tá, quero salvar aqui minha gravação. Vou pôr setinha para baixo e apertar X, salvar a gravação. Pronto, salvei minha gravação. Tá bom? Se eu quiser fazer com outros carros, eu pego o outro carro que eu quero, volto para cá e começo a gravar daqui. Tá bom? Deu para entender? Então tá. Não, FBI, eu quero fazer aqueles vídeos que você faz de traje. Quero fazer com traje. Beleza. Então você vai colocar o traje que você quer fazer a gravação. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Tá. Vai fazer a mesma coisa, setinha para baixo. Começar a gravação. Olha lá. Começou a gravar. Anda com o teu traje. Pega uma arma, se você quiser. Ó. A arma que você achar que é top para você gravar. E anda. Não precisa se preocupar com a posição da câmera, tá pessoal? Só não grava em primeira pessoa. Não grava em primeira pessoa. Tá bom? Ó. Peguei a arma. Quer atirar? Deixa eu pegar uma arma aqui, ó. Escolhe uma arma aí que você quer. Pode lançar granada. E manda... E ó. Atira. Beleza. Gravou. Acabou de gravar. Seta para baixo. Se acontecer isso, pessoal, dele passar a gravação para outro. Tá bom? Se ele passar a gravação já para o outro. Enquanto você não cancelar a gravação, ele vai gravando. Então, você tem que pôr setinha para baixo e salvar a gravação. Pronto. Salvei. Beleza? Salvei a gravação. Fiz com o carro e fiz com o traje. O que vamos fazer agora? Vamos lá para o modo história de novo. Bem. Chegamos aqui no modo história. Opções. Seta para a esquerda. Editor Rockstar. Pronto. O que a gente vai fazer, então, pessoal? Vamos criar um novo projeto. Clica aí. Sim. Adicionar clipe. A gente acabou de gravar na praia. Então, vai estar aqui, pessoal. Ó. Vocês sempre começam, pessoal, para gravar do 1. Tá bom? 1, 2, 3. Tá bom? Pode pôr quantos vídeos vocês quiserem, tá? Então, eu vou colocar aqui o 1. Vamos colocar aqui, ó. Nesse lugar aqui. Tá? Agora, vamos voltar. Clica a bolinha. Adicionar clipe. E vamos colocar o 2. Tá? Que é o traje. Põe seta para a direita. Encaixa ele aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui já tem um, ó. Vamos colocar aqui do lado no 2. Posicionar. Pronto. Coloquei os dois clipe aqui. Vamos voltar para o primeiro. Põe seta para a esquerda. E volta para o primeiro. Vamos clicar aqui. Editar. Tem certeza? Sim. Então, pessoal. Pronto, pessoal. Agora aqui é o seguinte, ó. Eu vou ensinar para vocês o básico que eu faço no meu vídeo. Tá bom? Então, tá. Vocês vão colocar aqui, ó. Velocidade. Vocês vão baixar para 35. Tá bom? Que é tipo uma câmera lenta. Vamos aqui em câmeras. Olha, aí vai de gosto, pessoal. Tem a câmera do jogo. Câmera livre. Frontal. Tá vendo? Traseira. Direita. Esquerda. Tá bom? Aérea. Tá. Eu vou ensinar vocês o que eu faço, que é câmera livre. Então, tá. Na câmera livre, pessoal. Vocês vão colocar aqui, ó. Acompanhar o alvo. Que não importa onde a câmera está. Ela vai sempre estar acompanhando o teu personagem. Modo Bled. Esse daqui, ó. Eu dou uma seta para a direita. Ainda não sei mexer nele 100%. Tá bom, pessoal? Mas o que eu vou fazer aqui dá certo. Então, eu vou levando assim mesmo. E vamos colocar aqui. Editar câmera. Olha. Para mexer a câmera, pessoal. Vocês vão mexer na analogia. Esquerdo e direito. Só que o esquerdo, vamos supor. Você coloca ele para a direita. E o analógico direito para a esquerda. Vocês vão ver. É fácil. Tá bom? Câmera. Vamos lá. Para baixar a câmera. L1, pessoal. Eu quero filmar de baixo. FB. Assim, ó. Desse ângulo. Não. Eu quero em cima. Para subir a câmera. Para levantar. R1. Tá bom, pessoal? L1. Abaixa. R1. Levanta. Tá? Para você colocar no ângulo que você quiser. Agora. Afastar. E aproximar. Aproximar, pessoal. R2. Ó. Vou aproximar do carro. Beleza? R2. Deixa eu acertar aqui. Tá. E para afastar. L2. E para aproximar. R2. Tá bom? Os botões aí. Vocês mesmos vão pegar a mãe. Vocês vão mexendo assim. É o de menos. Isso aí. Tá bom, pessoal? Tá. Agora. Solta o clipe. Para soltar o clipe, pessoal. Bolinha. 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 Tira tudo. Tira tudo. E aperta o R2. Tá bom? Reproduzir. R2. E deixa aí, ó. Ó. Ele vai movimentar o carro, ó. Ah, FB. Eu quero uma imagem diferente. Então, você aperta a X e põe a câmera que você quiser, ó. Frontal. Dá para também aproximar, ó. Tá vendo? Eu vou pôr frontal e aproximar, ó. Aí é só voltar lá para o comecinho, ó. E apertar o R2, ó. Aí você vai editando o teu vídeo, ó. Ah, agora eu quero mudar a câmera, ó. É só apertar X e coloca a câmera que você quer. Eu, particularmente, pessoal, só uso essa câmera livre aqui, tá bom? Eu sempre ligo aqui, modo Bled. Editar. Não sei nem se é Bled que chama essa porra, mano. Eu abaixo. Eu gosto sempre desse ângulo assim, ó. Que eu acho bonito, ó. Tá vendo, ó. Agora eu vou voltar, voltar, voltar e R2, ó. Ó. Eu acho bonita essa câmera, ó. Aí você segura o vídeo e vai posicionando a câmera, pessoal. Em vários ângulos, ó. Vocês mesmos vão arrumar, ó. Agora vocês pegam daqui assim um pouquinho, ó. Ó. Volta e solta, ó. Beleza, pessoal? Esse é o básico, tá? Então, tá, pessoal. Gravou? Fez a edição? Colocou a câmera em vários ângulos, do jeitinho que você quer? Beleza. O que você vai fazer agora? Você vai deixar encostar aqui. No final, acabou. Não tem mais o que editar, tá bom? Vocês vão apertar aí o touch, hein? Pra salvar. Ele vai salvar. Então, salvamos o vídeo 1. Beleza? Vamos ver o vídeo 2 agora. O que a gente faz? Bolinha. Ele vai perguntar se a gente quer voltar pra linha do tempo. Sim. E vamos pôr seta pra direita e pegar o vídeo 2. Que é o traje, ó. Beleza? Então, vamos apertar X pra editar o traje. Sim. Pronto. Chegou aqui. Velocidade 35, sempre a que eu gosto. Câmeras. Frontal, pessoal. No caso de roupa, assim, eu acho muito top. Tá bom? Frontal, eu acho muito legal. Então, ó. Vou mostrar pra vocês como é que fica frontal. Ó. Só apertar R2 pra soltar o vídeo, ó. Ó. Vai começar, ó. Tá vendo? Essa é a câmera frontal. Essa câmera é muito boa, gente. Só não dá pra gravar em primeira pessoa, hein, pessoal. Não vai esquecer, hein. Primeira pessoa não grava. Ó. Pode pegar. Escolhe uma arma aí, o que você quiser. Vamos mostrar agora como filma ele atirando legalzinho. Quer ver, ó. Lateral, pessoal. Direita também. Eu acho muito top, ó. Ó. Esse da direita, aqui, ó. Ó. Olha que top, né? Vamos colocar aqui câmera direita, que eu acho muito top quando ele vai atirar. Ó. Olha que top, ó. Isso aqui depois vocês colocam a música lá no Share Effect, ó, cara. É muito top, cara. Ó. Deu pra ter uma noção aí, pessoal? Então, eu particularmente, ó. Da esquerda. Aérea. É aí vocês que vai. Vai dar criatividade de cada um, tá bom, pessoal? Ó. Vamos clicar aqui no totem. Volta tudo. E vamos clicar em salvar. Aperta no totem. Ó. Vai rodar lá. Salvou. Clica a bolinha pra voltar. Vamos voltar pra linha do tempo. Sim. Pronto, pessoal. Já editamos o vídeo 1 e o vídeo 2. Beleza? Então, agora a gente vai sair daqui. Aperta aí menu. É. Aperta a bolinha. Aqui, pessoal. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro lugar, a gente vai salvar o clipe que a gente acabou de fazer. Salvar. Sim. Agora a gente vai salvar o projeto. Nós vamos pôr um nome nesse projeto. Vamos pôr aqui projeto 11, vai. Pronto. Coloquei projeto 11. Concluído. Pronto. E vou... Espera carregar ali. E vou exportar, pessoal. Ele vai exportar direto pra nossa galeria de capturas lá. Vamos exportar então pra galeria. Ele vai pedir o nome do projeto. Vocês confirmam. Projeto 11. Ele vai pedir umas confirmações aí. Você confirma. Sim. Pronto, pessoal. Carregou aqui, ó. Vocês cliquem em OK. Sair. Sim. Sair para o modo história. Sim. Ele vai carregar o modo história. E tá pronto, pessoal. Seu vídeo já tá ali na galeria. Vou mostrar a print pra vocês onde tá o vídeo, ó. Beleza? Teu vídeo tá aí. E esse que eu acabei de fazer... Eu vou soltar um pedacinho dele no final do vídeo aí pra vocês verem como é que ficou o clipe. Tá bom? Depois você coloca uma música. Ah, onde edita? Onde você edita? O FB, o final. É Share Factor, do próprio videogame. Tá bom? Então, eu vou pôr aí o vídeo como é que ficou pra vocês no final. Tá bom? Valeu, pessoal. Vou nessa aí. Partiu. Fui. E... 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 Obrigado.